Mega Mamute, 7 anos, faça parte dessa história. E aí gente, hoje eu vim falar sobre Errol, e agora você me pergunta por que que tem um Batman aqui atrás? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Bom, é que o Stephen Emil, ele deu uma entrevista falando que seria muito legal se tivesse o Batman deles, ou seja, quem sabe o Emil, ele é o Errol, né, na série do Errol, ele é o Errol. E ele deu essa entrevista falando que seria muito legal, por que não? Bom, eu falo por que não, né gente? Por que não? Pra que ter o Batman em outro lugar? Já tem Gotham, já tem o filme próprio dele, pra que colocar ele em outra série? Vocês não concordam comigo? Concordam, é claro. Você tá reclamando do Batman? O Batman tem que ser inserido em lugares interessantes. Ai, desculpa que nem o que eu tô... Não é só um caso assim, né? Felizmente isso não vai ser possível, porque, né, não tem como. A gente chora, mas não tem como. Mas assim, eu acho que não é interessante esse mundo compartilhado. Já tá fazendo muito mundo compartilhado envolvendo já Errol e Flash e agora Legends of Tomorrow. Então, acho que não cabe Batman aí não, gente. Vamos com calma aí. E agora eu vim falar sobre Superman 2, porque vai ter Superman 2. E o rumor é que George Miller, que fez o Mad Max, esse recente Mad Max, ele pode ser o diretor, pode dirigir. Então, ainda não é uma notícia assim, né? É só um rumorzinho. Mas se for verdade, a gente vem aqui e conta pra vocês. E mais um rumor. Bom, pra quem não sabe, o Vin Diesel, ele faz XXX, pelo menos fazia, né? Ele fez dois filmes. O segundo filme foi bem criticado. E ele anunciou no seu Insta que pode ser que tenha o terceiro filme. Ainda não é uma notícia oficial. A gente vai esperar o estúdio anunciar oficialmente mesmo. Mas eu vou pedir aqui, ó, Vitor, coloca aqui o print que eu vou tirar do Vin, com ele todo charmoso, de terninho, anunciando o XXX. Então, se você gostou do vídeo, dá like aí, se inscreve no canal e até a próxima. Mega Mamute, 7 anos. Faça parte dessa história.